Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizerem-me assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz E vou te fazer feliz O Filho de Deus Foi Jesus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Divino companheiro No caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já descivaste toda sombra Já tenho luz A luz bendita O amor Fica Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador A sombra da noite Se aproxima E nela o tentador Vai chegar Não 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 me deixe Só no caminho Ajuda-me 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 Faz em mim morada Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Fica Senhor Já se faz Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Quando canto ao meu Senhor Sinto uma alegria dentro de mim É um motivo de muita alegria É um motivo de muita alegria É um motivo de muita alegria Estar aqui Estar aqui Junto com os irmãos Para o Senhor Somente adorar Pois a vitória Já é nossa Pois o Senhor Conosco está Está caminhando Em nosso meio Nos dando alegria Nos dando alegria Paz e muito amor Sou feliz Com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Se a cruz É tão pesada Que não podes Carregar Eu conheço Eu conheço Alguém Que pode Te ajudar Esse alguém É Jesus O Nosso Deus Entregue Entregue a Ele O seu viver E sua cruz Leve vai ficar Ele Está caminhando Está caminhando Em nosso meio Ele Nos dando alegria Nos dando alegria Paz Paz e muito amor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda Carregar a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda Carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda Carregar a cruz Para a cruz Para a cruz Minha vida Minha vida foi uma procura Com a alma cheia De agruras Eu chorava tanto E tentando achar Uma saída Apagar cenas Da minha vida Quantos desenganos A verdade Eu já conhecia Que Jesus Morreu por mim Um dia Quanto sofrimento Foi ferido Também humilhado Por amor Ele sofreu Calado Todos os momentos A realidade O que eu queria Era nascer De novo Apagar esse passado Triste do meu coração Enxugar as lágrimas Que ainda rolam Do meu rosto E pra isso Eu sei que só Jesus Dará a solução Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Amargura Limpa Limpa Jesus Deixe A minha alma A minha alma pura Toca Jesus Toca 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 fundo do meu ser Do seu amor Me surpreenda Quero Quero sentir Quero sentir Realidade 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 A solução A solução Do meu ser Do meu ser Do seu amor Se está Se está tudo Obscuro E não tem saída Pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr E não tem pra onde correr Meio a escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer E nesse deserto Ele vai te tirar E nesse deserto Águas cristalinas Irão transbordar Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir E em sua vida Espinhos e flores Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu Uma luz Em meio a escuridão E essa mesma luz Vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer E nesse deserto Ele vai te tirar Sim, sim Águas cristalinas Irão transbordar É Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir E em sua vida Espinhos e flores Vão se transformar As trevas e luz Pra te iluminar Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto Você vai sair E desse labirinto O choro da alma O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Chora Chora baixinho Não tem ninguém Não tem ninguém Pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce Desce a casa Do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso E faz de novo Faz o que preciso for Vazo Vazo que era rachado Agora é vaso de valor Vazo que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta-te Canta-te Grandioso És tu Grandioso És tu Então Minha alma Canta-te Senhor Grandioso És tu Grandioso És tu Grandioso És tu A luta é grande A luta é grande Mas Deus precisa Trabalhar Moldar o vaso Pra depois Ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso E faz de novo Faz o que preciso for Vazo que era rachado Agora é vaso de valor Vazo que estava encostado Agora é vaso Agora é vaso de louvor Então Minha alma Canta-te Canta-te Grandioso És tu Grandioso És tu Então Minha alma Canta-te Senhor Grandioso És tu Grandioso És tu Grandioso Grandioso És tu Magní니 En 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 Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a sua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá-se ordem às estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante Da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Aquele grito do frio Pois tua palavra É pura Escudo para o que nele crê Não há pergolhos Não há pergolhos Nem portas Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz Daquele grito do Senhor Pois tua palavra É pura É tudo para o que nele crê É tudo para o que nele crê É tudo para o que nele crê Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá Na glória eu dou louvor a Deus Aqui na terra de todo o meu coração De coração, pra coração, pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, pra coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá Na glória eu dou louvor a Deus Aqui na terra de todo o meu coração De coração, pra coração, pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, pra coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei 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 Antes que te encontrei Antes que o dia amanheça A vitória já vem para a sua vida Se lamentou e chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas Entre angústias e lágrimas Você se encontra com a alma ferida Mas é em meio a esta prova Que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te viu Quer mudar sua história Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Antes que o dia amanheça A vitória já vem para a sua vida Se lamentou e chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas Entre angústias e lágrimas Você se encontra com a alma ferida Mas é em meio a esta prova Que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te ouviu Quer mudar tua história Erga a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Como um passarinho ferido pelo predador Caído em meio ao deserto Caído em meio ao deserto Na escuridão Tudo parecia acabado Estava condenado A morrer Foi quando eu encontrei O bom samaritano Foi quando eu encontrei O bom samaritano Deu-me nova vida E fez vencedor Curou-me as feridas Deu-me em seu amor Seu amor Seu amor Posso voar Posso voar Libremente Para onde eu quiser Posso cantar No horizonte Com liberdade Pois as feridas Pois as feridas Já foram Saradas E alçarei Meu voar Para a glória Em Cristo Encontrei Liberdade Com Ele Segura Eu estou Sou eu Com pássaro Livre Pronto para voar Eu estou Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso cantar no horizonte Com liberdade Pois as feridas já foram Saratas E eu estarei meu voar Para a glória Em Cristo encontrei liberdade Com Ele seguro eu estou Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Sou eu como um pássaro livre Pronto para voar Pronto para voar Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a cura do inimigo Contra a ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido, foi remido E separado pra vencer E reinar com Ele Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Amém Música Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito, você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as vagas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Fazer-te 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 um campeão Sempre vou lembrar Da coragem, do amor, da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram sua fé de cristãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus É viva a tua igreja de novo Faz a chama Até neste ponto Começando em meu coração Eu queria ver A bravura dos santos em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu com a vitória nas mãos É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus Reaviva a tua igreja de novo Reaviva a tua igreja de novo Faz a chama Ander nesse povo Como foram os primeiros cristais Oh meu Deus Reviva a tua igreja de novo Reviva a tua igreja de novo Reviva a tua igreja de novo Para a chama Ander nesse povo Começando em meu coração Começando em meu coração Oh meu Deus Oh meu Deus Reviva a tua igreja de novo 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 Coração Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagada na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagada na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estevi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida Nos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus e eu compus para ele O que é vitória Irmãos amados Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução Para o teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso a te ter Que é vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas O anjo tem colhido E tem levado E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça, seu amor Não tenha medo Não tenha medo Quer vitória Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Não receba a mão Não receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil Dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo E te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Oh, não Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Receba a bênção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Hoje andei reparando Em tudo que Deus criou É tudo tão perfeito Em tudo Ele pensou Logo quando amanhece o dia Eu venho a contemplar É o sol no horizonte O dia já vai ganhar E lá vem os passarinhos Felizes a cantar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Em tudo Ele pensou Eu fui contemplando Eu fui contemplando A esse mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim E quando as horas vão passando O sol vem a se esconder A lua já aparece Anuncia o anoitecer As estrelas já vão surgindo Ajudam a iluminar A lua tão prateada Tão bela Tão bela Refletindo a mata Tudo em seu lugar A lua tão prateada Tão bela Refletindo a mata Tudo em seu lugar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Em tudo Ele pensou É, eu fui contemplando A esse mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim 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 Amigo ouça agora O que Deus criou pra mim 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 Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me Você me lançou pra mim Eu fiz tudo bem Eu sou feliz Se queres, meu bem, ser feliz, aceite a Jesus. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão. E os ombros tão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, e meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode assim julgar. Não retires teu espírito, do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu serei. E quando tu voltaris, com os santos subirei. Muito além das estrelas, eu então descansarei. Não retires teu espírito, do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. E se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Em tua porta Procurando um espaço Para entrar Quantas vezes te chamei Filho querido E a voz tu recutaste Escutar Sou a estrela da manhã Sou o princípio E o fim Quantas vezes eu te chamei E não me escutou Quero eu te dar amor Quero eu te dar a manção Filho eu te amo Pra valer Vim aqui salvar você Vim aqui te dar o perdão Hoje uma luz em ti Vai brilhar E você irá cantar Para sempre uma canção Mais uma vez estou aqui Filho querido Você é importante Você é importante Para mim E ao mundo Trazer luz Amaste as trevas Não sabendo Abrir Meu coração Filho eu morri na cruz Filho eu te amo Eu te amo pra valer Filho eu te amo pra valer Filho eu te amo Filho eu te amo pra valer Filho eu te amo pra valer Filho eu te amo Filho eu te amo pra valer Livre eu te amo Sob Film Filho eu te amo Filho eu te amo Perfuso Filho eu te amo Fundamental Filho eu te amo Ya tua Filho eu te amo Mistando Filho eu te amo Filho eu te amo O Senhor da Ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala a Deus, fala a Deus Foca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre e atento ao teu mandar O profeta a Deus se aproximando Considera ser um pecador Mas o fogo santo ou queimando Torna útil para o seu Senhor Fala a Deus, fala a Deus Foca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre e atento ao teu mandar Breve os trabalhos serão finos Benção vão os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala a Deus, fala a Deus Fala a Deus, fala a Deus Foca-me com brasas do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre e atento ao teu mandar Pai, pai, pai Deus, estou aqui Vim, vem falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus, eu preciso do seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus, amando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Deus, implora por salvação Deus, me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Escute a voz Escute a voz Do meu coração Que desesperado E implora Por salvação Deus, me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Por mim um alto preço Por mim um alto preço Derramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação 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 Para te adorar Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilhe aos teus pés Porque santo tu és Em meu louvor recebeu Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecador Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Para te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilhe aos teus pés Por que santo Porque santo tu és Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço Não mereço teu amor Teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecador Purifica as minhas vestes Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar Te dar o meu louvor O meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu vaso O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Me humilhe aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Meu louvor receber Porque tu és santo, santo Pra te adorar Pra te adorar, Senhor De todo meu coração Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Pois tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor Me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro O meu vaso de alabastro Recebe Quero me oferecer Eu me humilhe aos teus pés, Senhor Porque santo tu és Vem meu louvor receber Recebe, Senhor Recebe, Senhor Recebe, Senhor Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder imenso Toda a sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero Que não tem fim Tente fazer Concedor Te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não tá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você Aqui, irmão, nesse lugar Que todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veja que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder E o ensino da sua dor Ele faz Será Ele vem te socorrer Tirar da solidão Desespero Que não tem fim Tente fazer Concedor Te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos Às vezes Vem só pra te sufocar Assim por retornar ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você Vem aqui Irmão nesse lugar E todo temporal De lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veja que a vitória Está vindo pra você E que viu você chorar Sorrindo agora Vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Quantas noites perdidas Quantas noites perdidas eu vivi Pelos bares da cidade Procurando a paz Essa paz Que só Jesus podia me dar Sei que muito vou me alegrar Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Todo sofrimento acabou E que nada vai tirar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim E que nada vai tirar Fui too Ou 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 ou